meu lado direito aqui vai lá as boas vai em cima vai calma nem contei calma 1, 2, 3 eu vou dar mais uma chance pra esse lado aqui mais macio gente vai vixe que aquele pix caiu vai a bola em cima, em cima, em cima 1, 2, 3 a última chance agora de vocês hein 1, 2, 3 você você todo mundo junto solta o prato de vitória em bola de Deus aleluia só quero levantar só quero levantar a vida na casa e no meu coração também você você o único motivo que veio chegar que Agora Somos Deus Encontro Meu coração Disposto a Queimar Por ti Diga Que todos os versos E canções Que eu consegui Voltar, todas as Vezes que Voltar, só quero E me amar Que teu é o reino E a glória Pra sempre Que teu é o domínio E o poder Amém Amém Que teu é o reino E a glória Pra sempre E assim Que teu é o reino E o poder Amém 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 E não há outro mundo 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 E não há outro mundo